O movimento nas empresas de comunicação visual diminuiu. Se antes, 15 carros eram plotados por dia, hoje não passam de 5. No primeiro mês, sou o primeiro mais cheio. Agora vagou um pouco, acho que porque já está se aproximando o período da decisão mesmo. De longe, o cliente do interior lidera a lista de procura. Não sei o que foi com os candidatos aqui de Terezinha, não estão querendo plotar carro não. Muito mais do interior. Terezinha, a gente conta nos dedos, o candidato de Terezinha. Segundo o juiz Antônio de Paiva Sales, as restrições quanto ao uso de adesivo são pequenas. Não tem restrição quanto ao veículo. Inclusive, o ônibus, quando há restrição para o ônibus, é o coletivo. O ônibus coletivo é que não pode, porque é de uso geral da população. Mas o ônibus alugado, ele pode ser utilizado pelo político para fazer a sua campanha e pode adesivar. Lógico, tem a determinação quanto ao tamanho, mas a restrição somente quanto ao tamanho, porque é para nos tornar do tipo outdoor volante. O juiz alerta que as propagandas que não indicam o nome da cidade em que a eleição ocorre, são passíveis de reclamação, não de punição. Lógico que cria a confusão na cabeça do eleitor saber quem é aquele candidato, se é daqui ou não é, se é um simpatizante, se pareceu com aquele candidato dele, que ele simpatiza. Mas é uma coisa que a gente não pode também ir ao pé da letra para determinar que todo mundo coloque de onde é aquele candidato.